Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa no YouTube, no Instagram que estamos ao vivo, Kawaii, TikTok, Facebook, Twitter, enfim, as pessoas pediram para a gente comentar sobre a questão da posse do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vi que realmente foi uma posse, além da medida, muito boa, extraordinária, diria, conseguiu concentrar aí quase 300 mil pessoas ao longo da esplanada dos ministérios e realmente o que me agradou muito foi a questão das delegações internacionais, onde mais de 120 países vieram conselhos representantes legais ou mandaram representantes e isso realmente para ter um diálogo bilateral com o presidente Lula. De forma que realmente foi uma festa da democracia, o discurso do presidente a gente ficcionamente esperamos realmente que comece uma nova revolução dentro dessa política, porque aquilo que eu falei no último vídeo que fiz, onde disse que não adianta dizer que melhorei índice, que o desemprego diminuiu, a gente quer que resolva. Pensa que a gente está vivendo sempre nesse rotativo e de dizer que melhorei índice precisa realmente que resolva. Evidentemente que o Lula tem se esforçado aí, principalmente na transição, para que isso aconteça. De forma que assim, muitas pessoas que realmente eram do outro lado e a gente percebeu que com o diálogo agora nessa transição, né, houve a demandada de partidos da base central e direita que realmente já se relacionaram ali, já receberam ministérios, enfim, o diálogo está realmente avançando e isso que é importante. Imagino que a política também deve ser como uma partida de futebol, né, onde os dois se encontram ali e o juiz dita as regras e dali quem ganhou, ganhou, quem perdeu, reconhece e se organiza para uma nova partida onde tem que, né, primar aí a questão da nobreza, da atitude, do gesto de aceitar. De forma que não há como você não está diminuindo uma situação porque você perdeu. O fato é, houve realmente já uma grande posse onde foi aí legitimado o presidente e ganhou nas urnas onde houve a disputa legal. Então, a expectativa é que todos nós, brasileiros, brasileiros temos, é de aguardar um bom governo. Evidentemente, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu pensamento. Eu sou do pensamento que quero melhor para o Brasil, como torci quando Jair Bolsonaro ganhou a eleição com esperança de um Brasil melhor, de um Brasil pra frente. De forma que realmente me agrada alguns, né, membros do ministério que foi colocado com o Ana Moser, técnico, né, uma escolha técnica aí no Ministério do Esporte, com a Margarete Menezes na cultura, uma escolha técnica também pelo que elas vêm fazendo aí, né, no social. O Silvio Almeida, né, emocionou todo mundo, ministro aí dos Direitos Humanos, fez um discurso realmente com pais massas, né, o que o Brasil é, miscigenado de culturas, de religiões, de tudo onde se deve buscar o respeito a todas as as classes, os gêneros, sexo, enfim. O Brasil é de todos. Essa união, essa unificação, esse discurso, né, de união e de dizer que você é importante, você faz parte desse país, você tem que ser olhar, é muito bom. Então, acho que tem que desarmar o espírito, né, desarmar o espírito, né, todos nós temos essa esperança de ter, né, uma política voltada para todos. O que precisa, é claro, tirar o Brasil dessa margem de pobreza, acabar com esse analfabetismo, abrir geração de emprego e renda, diminuir o desemprego. Então, evidentemente, evidentemente que a bolsa, né, oscilou, pima, uma série de coisas, mas a gente precisa entender que está no início. Vamos dar tempo ao tempo, cada governo precisa de um tempo, precisa dos seus 100 dias aí, para poder começar a ver como foi esse alinhamento, né, saiu de 23 ministérios para 37 ministérios, né. Então, isso, né, com certeza, foi elaborado para, né, fazer um governo mais forte, um governo que pretende atacar todas as áreas sociais e não esquecer da Amazônia, que é o nosso pulmão. De forma, de forma, você que pediu para que a gente comentasse, achei sim a posse muito boa, espetacular, realmente foi um, ali, um misto de emoções, de discurso, também falando de ministério, o Flávio Dino, ele mereceu estar como ex-juiz, é a pasta correta e também foi o desbravador, você viu aí lutando, visitou Lula quando estava preso e lutou contra toda a questão dos bolsonaristas, enfim, cada um tem que saber que realmente o presidente, na verdade, honrou aqueles que fizeram por ele, que lutaram, estão aí. Guerra passou, vamos à luta, vamos combater, né, todas essas mazelas que o Brasil tem e a minha parte é essa aqui. Também a gente vai comentar se está errado, se está certo, eu acho que não cabe mais no país a gente estar se desgastando por coisas menores, o que importa para a gente é que faça. E o povo está aí para aplaudir, para reprovar, né, de forma que, enfim, hoje já foi dado todos os parabéns, os elogios foi dado, realmente, o Brasil começa 23 com muita expectativa e que o mercado, né, econômico, né, sobreviva e realmente começa a respirar e o governo dê motivos para que eles comecem a pulsar e ajudar esse governo a fazer com que o Brasil respire e possa dizer que realmente melhorou, viu? Agradeço a todos que estiveram aqui na live e vamos que vamos, 2023 a gente espera ser repretos, né, repretos de paz, tranquilidade, saúde e até breve. Forte abraço!